Corregueiro meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu pedi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Os lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apostou Causando guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez dotar Para vencer, me levantar E assim crescer, punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Oh 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 E gritos pra chamar quem não consegue ouvir Enchei o tombo pra Austrália Pronto pra barbalha Cabeça erguida sempre pra seguir Olhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bão de pesadão Pesadão, pesadão, tão Pesadão, pesadão, tão Pesadão, pesadão, tão Que difícil tá para vencer E levantar e assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bão de pesadão Pesadão, pesadão, tão Pesadão, pesadão, tão Pesadão, pesadão, tão Pesadão, pesadão, tão Um aplauso